Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês todas as informações e novidades que chegaram junto à DLC 4.0. Quem não sabe, ontem a partir das 11 horas da noite, a Konami liberou oficialmente a DLC 4.0 para todas as plataformas. E no vídeo de hoje você vai conferir um resumão de tudo que conteve junto a essa atualização. Tudo que veio de novo, você vai ver aqui, tranquilo? Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, porque assim como eu estou cobrindo vocês de tudo que veio nessa DLC 4.0, vocês também irão ver tudo que virá futuramente na DLC 5, 6.0 e até no PES 2022, tranquilo? Então se inscreve aqui, ativa o sininho, me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, galera, lembrando, vocês viram no começo do vídeo uma pequena intro da nossa nova parceira, Liga Strikers. Então se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, para saber melhor como funciona toda essa Liga e concorrer a prêmios, está aqui no primeiro link na descrição. Entra lá que é de graça, tranquilo? Bom, rapaziada, o vídeo hoje eu acho que não vai ser tão longo, porque não teve muitas coisas, muitas coisas que pudessem justificar um pacote de dados extenso, como tem sido as primeiras atualizações ainda desse PES 2021. A DLC 4.0 realmente deixou bastante a DGN de vários aspectos, né, galera? É claro que não teve o básico que sempre costuma vir, como um bom número de faces, um patch corretivo, algumas mini faces, bolas, chuteiras, mas vão se dizer que o número foi bem reduzido mesmo. E nem tantas faces assim novas, para eu detalhar com vocês de forma mais específica. É claro que primeiramente, né, galera, vamos destacar as coisas que vieram em relação à bola. Sim, a bola que chegou é sim a bola da Liga 1. Sim, como eu falei para vocês, ainda assim, só as ligas que são parceiras, ainda assim tem algumas bolas pendentes chegarem da nova temporada que se iniciou a europeia. E a bola da Liga 1, essa belíssima bola preta com azul, com cinza, meio laranja, chegou e já está presente no PES 2021 após a DLC 4.0. Então realmente uma bola e tanto que muitas pessoas irão querer utilizar no menu de seleção. E junto a essa bola também, né, galera, que só veio essa bola junto a uma nova chuteira. Sim, uma nova chuteira muito bonita, sem cadarço, esse modelo da Loto meio que botinha. Esse modelo azul brilhante chegou junto à DLC 4.0, né, rapaziada? A Loto Solista, o nome desse modelo, que eu curti pra caramba, é um modelo bem bacana, mas infelizmente só se bastou a esse. Não chegou outros modelos de chuteiras como sempre costumam marcar presenças através das atualizações que sempre costumam estar chegando, né, rapaziada? E é claro que antes eu vou destacar para vocês a lista de novos uniformes que chegaram com a DLC 4.0, né, rapaziada? Tivemos um número bem extenso de novos uniformes chegando junto à franquia. E é claro que essa lista que a gente disponibilizou, já quero agradecer ao The Viper 12, que ele disponibilizou tanto a lista de todos os uniformes quanto de todas as faces, né, galera? Vocês podem ver aí na tela que temos tanto de seleções, ligas da primeira divisão italiana, da segunda divisão italiana, segunda divisão francesa, também da Liga da Bélgica, campeonato Plan Vital, né, galera, campeonato chileno, Super Liga da Argentina, também tivemos Liga da Rússia, até alguns times brasileiros receberam algumas atualizações dos seus uniformes, alguns uniformes adicionados, outras modificações apenas na fonte da numeração ou do nome dos jogadores, e até também da CRB do Brasil, que teve uma atualização do uniforme do Figueirense, e a Liga também de Profissional de Futebol Argentino também teve algumas modificações. E entre elas, alguns dos uniformes que chegaram foi esse do Boca Juniors, né, galera? Esse uniforme comemorativo a Libertadores de 2000, né, rapaziada? Uniforme comemorativo à conquista do Mundial também, né, galera? Então, bem contraditório pra galera corintiana, né, galera? Eles lançarem o uniforme justamente do Mundial de 2000, com aquelas escritas japonesas ali no canto da camisa, e eu achei bem legal, um uniforme que eu curto pra caramba, que já faz alguns meses que o próprio Boca Juniors, junto à fornecedora Adidas, lançaram, e só através dessa DLC 4.0, já está, assim, correspondente no game, né, rapaziada? Outro uniforme também que chegou, que eu curti pra caramba, foi esse, da equipe da Universidade de Chile, que é uma equipe parceira também da Konami, e eles já destacaram esses novos uniformes, tanto o primeiro quanto o secundário, o uniforme azul e o rosa, que esse rosa, sinceramente, eu achei bem diferente, né, galera? Bem inusitado, mas não tão bonito assim. Mas, de qualquer forma, é sempre legal recebermos o maior número possível de novos uniformes chegando, né, rapaziada? Agora, é claro, como de prática, eu vou destacar pra vocês a lista de novas fases que chegaram junto à DLC 4.0, galera. Vocês já estão com a lista completa aí na tela, tivemos um total de 100 faces, dentre elas, novas faces, estilo de cabelo atualizados, até faces recolocadas de versões anteriores, tanto que, é claro, que vocês sempre gostam de receber o maior destaque, apesar de termos aí lendas, My Club Icon Moments, também tivemos da Liga Italiana, é claro, como de prática, também da La Liga Santander, mas o que vocês mais gostam de esperar, o que vocês mais querem saber é quanto o Campeonato Brasileiro, né, galera? E quanto o Campeonato Brasileiro, tivemos quatro novas faces, pelo menos sendo destacadas, dentre a lista que a Konami disponibilizou. Entre elas, tivemos Gabriel Barbosa, que é estilo muito diferente, né, galera? Que ele já aderiu algumas semanas atrás, ele não está usando mais esse estilo de cabelo, mas, de qualquer forma, é sempre bom haver uma mudança, né, galera? Eu curti pra caramba esse estilo de visual novo que a Konami introduziu ao Gabigol através da DLC 4.0, não é mais tão atualizada assim, tudo bem, mas, mesmo assim, eu curti pra caramba. Outra face também que foi recolocada novamente foi essa do Joey, foi destacada pela Konami, colocaram New Real Face, mas que vocês que jogam PES em algumas versões, vocês sabem que não é uma nova face tão nova assim, né, galera? É uma face que foi recolocada de quando ele jogava no Corinthians em sua primeira passagem, né, rapaziada? Sua segunda passagem, pra ser mais específico, e eles recolocaram novamente o Joe junto à sua face. Infelizmente, a face muito esperada, que era do Marinho, infelizmente também não chegou, né, galera? E o Marinho continua assim com uma face genérica após a DLC 4.0, mas outros jogadores que também receberam uma face, uma atualização em seu visual do Brasileirão, foi sim quanto ao Thiago Neves. Será que recebemos, enfim, uma nova face para o Thiago Neves? Infelizmente não, né, galera? Ele foi recolocado no game, junto à sua equipe Sport Recife, com o seu estilo resgatado de versões anteriores, que não é aquela face tão bacana assim, aquela face bem antiguinha, que muitas pessoas já estavam pedindo uma alteração, e infelizmente ela não veio na DLC 4.0. Quanto à do Fred também, né, rapaziada? Ele foi colocado na sua equipe, que é a equipe do Fluminense, com a sua face também resgatada de versões anteriores. Então, infelizmente, face nova, nova mesmo, só recebemos a do Gabigol, que nem é face tão nova assim, é apenas uma atualização em seu estilo de cabelo, né, rapaziada? Então, nesse sentido, pelo menos, essa DLC deixou bastante a desejar. Outras faces também que chegaram, que a Konami destacou através de suas redes sociais, foi sim quanto o novo estilo de cabelo, o novo estilo de visual do Rabiot, que é esse estilo diferenciado, que não estava antes da DLC 4.0, que eu curti pra caramba esse estilo de samurai, né, que o Ibrahimovic adotou nessas últimas temporadas, e o Rabiot também, e eles colocaram já no jogador, e também do Alex Telles, né, rapaziada? Com esse estilo também samurai, só que com as laterais raspadas, que eu curti pra caramba, é a face já parecida com a que ele tem no FIFA 21, e a Konami foi lá e também tratou de atualizar o seu novo estilo de cabelo, destacado também temos o Luke Shaw na imagem. Então, algumas atualizações bem interessantes, que eu curti demais. E é claro, como também não poderia faltar, chegaram alguns novos Icon Moments, algumas novas lendas que chegaram para compuser as outras, que já estão presentes no PES 2021, né, rapaziada? Como eu já adiantei para vocês, no último vídeo do canal, infelizmente, não são lendas inéditas, não são lendas novas, e são lendas que apareceram em algumas versões anteriores. Curiosamente, algumas da Inter de Milão, lendas que haviam sido colocadas, junto a essa parceria, junto a Inter Nacional, e isso aqui, infelizmente, foram retiradas com o contrato de exclusividade que foi assinado junto à EA Sports. E essas lendas que foram colocadas, são sim, o Luiz Figo, de 2005, né, galera? O Ivan Zamorano, de 1998, e também o Lothar Matthaus, que é de 1989, ele que também já está presente como Avatar, em sua versão mais velha, na Master League. Então, essas três lendas já estão disponíveis para vocês poderem estar rodando no seu MyClub, são lendas que foram colocadas como novidades com a DLC 4.0. Infelizmente, como já esperado, não conteve nenhum novo estádio com a DLC 4.0, e infelizmente, chegando nos padrões das últimas DLCs, eu acho que só a 2.0 incluiu dois estádios, e nem são tão novos assim, porque já são estádios que estavam em versões anteriores, que era o Maracanã, e o estádio do Chile, se eu não me engano, que foram colocadas na DLC 2.0, mas fora isso, nenhum novo estádio chegou junto à franquia, e essa da DLC 4.0, infelizmente, foi mais uma que veio para isso. É claro que não poderia faltar as correções da nota oficial que a Konami liberou quanto ao seu patch de jogabilidade, né, rapaziada? Vocês estão vendo aí, o novo arquivo de atualização de pacote de dados foi lançado no dia de hoje, e algumas adições e atualizações são os uniformes de clubes, uniformes de seleções, modelos de novas faces, retratos dos jogadores, novos retratos dos técnicos que também foram inseridos, nomes de jogadores atualizados, dados de estádios atualizados, só os dados, porque não teve nenhum novo estádio, não conteve um novo estádio com essa atualização, também novos modelos de chuteiras, apenas um, também um apenas novo modelo de bola, animações de cenas novas atualizadas, isso eu também não consegui capturar com mais detalhes, mas eu vi que já teve algumas novas comemorações, principalmente para novos ícones que foram inseridos, com a DLC 4.0, também tivemos dados novos de narrações atualizadas, algumas novas falas foram colocadas, as correções que aconteceram, galera, foi isso enquanto há um problema na Liga Master, em que a vitória na UEFA Euro, de julho de 2024, não é adicionada a sua coleção de troféus, no menu do técnico, então é algo bem simplório, bem simples mesmo, que nem aconteceu com tantas pessoas, mas de fato, realmente não vai acontecer com mais ninguém, e outras atualizações, é uma variedade de ajustes menores, que foram feitos nos modos, nos modos para melhorar a experiência geral do jogo, é claro que como sempre, né rapaziada, conteve sim modificações no patch corretivo, em quanto a jogabilidade, só que infelizmente eu não tive tempo hábil, para poder estar jogando com mais detalhes, com mais calma, para saber de fato e sentir, o que a Konami mudou com essa DLC, e por isso que eu devo trazer em um vídeo futuro, né galera, hoje, quando eu chegar em casa, quando eu tiver um pouco mais de calma, eu irei sentar, e jogar o PES, para ver se alguma modificação de fato foi executada, por se tratar das últimas DLCs do PES, é claro que não devemos esperar muitas coisas, no sentido, no quesito jogabilidade, principalmente por dois motivos, por essa ser um Season Update, por ser de fato as últimas atualizações, e todas as modificações de fato, estão sendo guardadas, para apenas chegar no PES 2022, por isso que eu acho assim, que o sentido que tivemos menos modificação possível, foi quanto a jogabilidade, bom galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo formativo, trouxe todos os detalhes, do que chegou com a DLC 4.0, é claro que infelizmente, só se bastou a isso, poderia chegar a muito mais conteúdos, mas infelizmente, a Konami economizou bastante, nesse Data Pack, mas de qualquer forma, foi uma atualização bem positiva, que incluiu alguns conteúdos, que serão muito bem utilizados, pelas pessoas que jogarão, e eu espero que vocês tenham curtido, tranquilo, lembrando, já está disponível, para você ir na sua plataforma, e no seu console, e poder baixar, e desfrutar ao máximo dela, eu fico por aqui galera, deixa o seu like aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para não perder as próximas, informações que eu trarei futuramente, e até a próxima, e falou! Tchau, 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 tchau!